Boa tarde, comunidade! Hoje vamos estudar a Mishnah 11, 12 e 13 do segundo capítulo da Ética dos Pais. A gente estudou que Rabban Yohanan Ben-Zakai tinha cinco alunos e cada um deles falou três coisas. A gente já estudou o do primeiro aluno do Rabi Lezer, agora a gente estudou o do Rabi Yosua. O Rabi Yosua falava o seguinte, O olho gordo, o olho mal, ficar invejando as pessoas, etc. O extinto mal e o ódio das criaturas, o seu odiar as pessoas, isso tira a pessoa do mundo. Literalmente, você pode entender essa Mishnah, que a pessoa que faz pecados, ela tem inveja, ela segue o seu Etzerará e ela odeia as pessoas e cria desunião, ela merece um castigo de Deus que ela vai morrer e vai sair do mundo. Mas, na verdade, a explicação mais profunda para cá é que a pessoa que ela vive, seguindo essas três coisas, a vida dela não é vida. A pessoa que ela tem o olho gordo, ela tem inveja, ela não consegue viver, ela não consegue ficar calma, ela não consegue ficar feliz com o que ela tem. A pessoa que ela segue o Etzerará, o extinto mal, o prazeres, etc., ela acaba criando doenças para si, acaba trazendo problemas para si mesmo e a vida dela não é vida. E a pessoa que odeia as outras pessoas e, por causa, inclusive, da inveja, etc., ela acaba se separando e querendo viver para si, no final, a vida dela é muito sem graça, é muito chata, é considerada que ela está saindo do mundo, quer dizer, como se ela não estivesse vivendo, por mais que ela está aqui no mundo, esse é o maior castigo. O próprio pecado, o próprio viver com esse estilo errado já é não estar vivendo no mundo, já é tirar a pessoa do mundo. Rabi Yosei Omeri, Rabi Yosei, costumava dizer que o dinheiro do teu próximo seja querido para você como o teu. Você achou uma coisa de alguém, cuida, protege, envolve. Ve'atken atzmach le motrai, se prepare para estudar a Torá. Não acha que ela vai vir de herança, ah, meu pai é rabino, meu avô é rabino, então eu já vou conseguir estudar. Você tem que se preparar, se esforçar, se dedicar para estudar a Torá. Todos os teus atos sejam pensando em Hashem, mesmo quando você está comendo, bebendo, jogando futebol, passeando, fazendo qualquer coisa do dia a dia, pensa que isso tem uma finalidade para você servir a Hashem melhor. Era Bishimono Omer, o Bishimono costumava dizer, seja cuidadoso na leitura do Shema e da Tefilah, rezar na hora, rezar direito, de acordo com as leis, só que ao mesmo tempo que você está sendo cuidadoso com as leis da reza, saiba que a reza não é uma carga que tem em cima de você, não é uma coisa fixa, eu tenho que fazer e pronto, e sim uma súplica que vem de dentro do coração. Sabe o que a reza tem de ser? Uma súplica perante a Hashem. Como está escrito que Deus prolonga a sua ira, Ele não castiga tão rápido, Ele dá a chance de você rezar e Ele muda para você o destino. Não seja iraxá perante a si mesmo. Sobre essa frase existe uma explicação que diz, não faça um ato que lá na frente você vai olhar, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu cheguei a esse iraxá, a esse perverso que eu estou fazendo através do ato que eu fiz lá no passado? E a outra explicação é que a pessoa não deve se olhar como uma pessoa ruim, como um iraxá. Por mais que às vezes a gente erra, a gente sabe nossas vantagens, nossas desvantagens, a gente não pode se olhar, se classificar como iraxá, porque se a gente pensar assim no final, a gente vai falar, ah, então já está perdido, já não tem solução de qualquer jeito, e a gente sabe que não é assim, Deus, Ele aceita te chuvar, e mesmo se eu sou bom numa coisa, eu faço uma mitzvah e aquela outra mitzvah eu não faço, aquela mitzvah que eu faço vale, aquela virá, infelizmente, eu vou ter que receber o esfregão, o castigo para limpar aquilo, mas cada mitzvah que a gente faz vale. Como está escrito, que assim como o mitzvah purifica os impuros, assim Deus purifica o povo de Israel. O que quer dizer? Existem alguns tipos de impureza que um dos processos para a pureza é o mitzvah, mas não é suficiente só o mitzvah, tem que fazer sacrifícios, etc. Então, por mais que a pessoa continuou impura, o mitzvah tirou uma casquinha, já purificou um primeiro estágio dele. A mesma coisa, assim como o mitzvah purifica os impuros, Deus, Ele purifica o mitzvah, por mais que a gente está impuro numa coisa, Deus já te purifica e já aceita na outra coisa que você decidiu fazer. E devagarzinho a gente vai acabar desconectando mais e mais, fazendo mais uma mitzvah e mais uma mitzvah. Azakbaru!